A campanha de defesa do folclore, órgão da Fundação Nacional de Arte, mostra ao público a exposição Rendas e Outros Pontos, apresentando de modo a interessar os estudiosos os mais variados tipos de pontos usados pelas rendeiras de diversos estados do Brasil. Os trabalhos exibidos na Galeria da Funarte Rio, são originários do Ceará, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Estado do Rio e Santa Catarina. Artesanato herdado dos portugueses, o trabalho de rendas criou corpo e tradição no Brasil.